Na casa da família Brabo, na hora do almoço, não pode faltar salada e muito menos o açaí. Desde criança eu sou acostumada a tomar açaí, então já é um costume familiar mesmo, então é indispensável. As irmãs são apaixonadas por açaí e pode acreditar, elas o consomem duas vezes por dia. Mas como o preço do alimento aumentou, o jeito foi reduzir a quantidade. A gente consumia dois litros, por aí. Hoje diminuiu. Diminuiu, agora um. O hábito do açaí, antes tão comum na mesa do paraense, agora está difícil, já que o produto passa por um aumento de preço contínuo. Mas isso se dá em função do período de entre safra do produto e também da grande exportação do fruto para outras regiões do país. Uma pesquisa do Diese Pará mostrou que o preço do alimento no mês de fevereiro, em relação ao mês anterior, teve um aumento que beira os 24%. Ainda no estudo, a previsão é de que o preço do açaí, médio, grosso e papa, continue em alta, pelo menos até o mês de maio em todo o estado. Dona Sueli, que tem um ponto de venda de açaí, conta que desde que o preço aumentou, ela enfrenta dificuldades. Ontem eu bati dois paneiros, aí perdi 14 reais. Não tirei o dinheiro. Eu fiz 27 litros, eu dei 340, eu fiz 324. Nessa época, realmente, falta o açaí. É isso que encarece. Outro problema é que o açaí está saindo muito do nosso estado para outros estados. Tchau. 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 Tchau.